Olá, sejam bem-vindos. Temos previsões astrológicas com o Paulo Cardoso, como de hábito, para a semana de 10 a 16 de fevereiro. Olá, Eluísa. Olá, Paulo. Chegamos à semana que dizem que é a semana do amor. Cá em Portugal, que no Brasil o dia dos namorados é 12 de junho. Ah, que incrível. Véspera de Santo Antônio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o amor é o ano inteiro, o amor é quando o coração está aberto e espero que assim seja. Mas já agora, se vier esta semana algum reforço amoroso, também não vamos dizer que não. Para os carneiros temos, por exemplo, um sol na casa 11 e um mercúrio na casa 12. Mas 12 é clandestinidade. Então, amor, clandestina, então eu nem vou dizer isso. Portanto, vou focar mais no Marte na casa 9. Ou seja, nesta fase, nesta semana, irá concluir que é mais proveitoso ter a participação de terceiros nas decisões que tiver que tomar do que tomá-las sozinho. Ouça com atenção os seus argumentos, dos outros, e sem arrogância. Ou seja, contraponha calmamente ideias e formule opiniões sem demasiado individualismo. Da discussão irá surgir a luz, como diz o ditado. Por isso poderá sentir uma certa intranquilidade e insatisfação, mas que depois se irá ou poderá serenar. Bom, isto quer dizer que já estou a imaginar. Há um amor mais exaltado, mas que depois acaba tudo em romance e acaba tudo, digamos, com muitos beijinhos à mistura, etc. Bom, procure dedicar-se a trabalhos concretos que distraiam e ocupem o seu espírito, levando-o a uma atitude positiva. Espero que sim e que tire pleno partido desta semana. Muito bem, vamos à touro. Touro, temos o Sol em 10, que é uma posição muito realizadora, trabalho, contactos, sociedade. Mercúrio também anda por lá. Vênus está na casa 12, que vai, digamos, sublinhar a sensibilidade. E por tudo isto, eu poderia dizer que para os taurinos este é um período ideal para estabelecer contactos com os seus amigos ou com os grupos de uma maneira em geral, porque tem a ver com a casa 11. E eu, sempre que falo na casa 11, tenho que falar nos grupos, porque é a relação que está em foco ao longo destes dias. Poderá ter diálogos criativos e pouco sujeitos a imposições ou a regras sociais. Portanto, pode mesmo fugir daquilo que é moralmente aceito. Tire partido da opinião de pessoas mais jovens e, por outro lado, sei lá, poderão surgir conflitos relacionados com a obtenção, sei lá, de bens materiais, de heranças ou até de propriedades, de bens que pertencem a outros. Não seja rígido e aproveite para aumentar, ou melhor, modificar atitudes e renovar as suas convicções pessoais. Taurinos, ao poder. Muito bem. Gêmeos. Gêmeos. Para gêmeos temos... Sol em 9, Mercurio em 10, Vênus também está em 11. Este será um momento positivo do ponto de vista profissional, no qual podem surgir novas ideias e maior capacidade prática e até uma certa lógica de melhoria para as poder concretizar. Poderá sentir maior satisfação na sua relação com a vida em geral e até maior contentamento do ponto de vista afetivo e ainda, sei lá, melhorada a sua imagem pessoal. Bom, estará com mais cautela em relação à sua conduta moral, àquilo que se deve fazer e um pouco, um bocadinho mais legalista do que é habitual para o seu signo. Boa semana. E Caranguejo? Para Caranguejo, temos muitos planetas na casa 8 e 9, Mercurio está na casa 9, Vênus está na casa 10, por isso eu poderia dizer que, sei lá, é uma época de transformação, sempre que mete a casa 8, mete momentos de transformação e além dessa transformação poderá sentir situações novas que vão substituir a rotina mais usual. Poderá talvez assimilar o início, o início será de um estilo de vida diferente, uma nova maneira de estar, de pensar, etc, etc. Poderá também sentir alguma dificuldade em lidar com as tarefas do dia-a-dia que exigem atenção todos os dias, aquelas coisas mais rotineiras. Uma viagem ou um contacto com um amigo distante poderão satisfazer a sua natural curiosidade e desejo de mudança e até, quem sabe, trazer-lhe experiências enriquecedoras. Espero que assim seja. Muito bem, e seguimos para Leão. Para Leão, para Leão, para Leão temos o Sol em 7, o Mercúrio está em 8, o Vênus em 9. Bom, há aqui posições muito estimulantes, uma ou outra que podem, digamos, conter a energia leonina. Vai por isso sentir agora maior energia, maior capacidade de estratégia e até de transformar, cá está, a palavra de ordem é transformar, que é a casa 8, transformar positivamente uma certa situação que não estava resolvida no passado. Pode estar um pouco tenso, crítico e até irritável. Isto tem uma razão, é porque a casa 8 faz-nos às vezes lutas interiores, como muitas vezes os escorpiões têm. A gente, quando conhece um escorpião, percebe que há ali uma insatisfação interior, há um fogo e é por causa desta vertente que eles têm. Bom, em vez de alimentar ideias pessimistas, aprecie o que tem de boa na vida. O seu lado romântico, apaixonado e idealista estará sublinhado e não quererá esconder os seus sentimentos, sobretudo ao longo desta semana. As suas relações afetivas serão mais intensas, não podem pedir mais uma semana que é a semana dos namorados. Portanto, é assim, os astros parecem estar a conjugar-se para os leoninos. Não sei se para os outros isto vai ser assim. Vamos para a Virgem. Vamos ver se o Virgem também está bafejado por estas predisposições. Sim e não. Bom, nesta altura está a desenvolver a sua capacidade de aprender mais acerca de si mesmo. Em vez de criticar as coisas, vai-se criticar a si mesmo. Esta aprendizagem será realizada através das suas relações com os outros, de uma maneira geral e, sobretudo, na sua relação a dois. É um excelente momento, ou uma semana, para examinar o seu relacionamento afetivo, amoroso e até para descobrir o que ele necessita para evoluir. Portanto, vai estar mais aberto àquilo que os outros estão à espera que você seja para eles. Por outro lado, procure analisar os seus sentimentos em relação àqueles que o rodeiam, porque esta semana é muito propícia a isso. Muito bem. Vamos para... Balança. Balança, temos planetas Sol em 5, Mercúrio em 6, Vênus em 7, Marte em 3, por isso, nesta semana, é o seu... Vamos lá, é o mundo do trabalho que lhe vai pedir, requerer a sua maior atenção. Poderá tornar-se mais perfeccionista, um bocadinho mais virgem, mais metódico, um bocadinho mais virgem, e ter maior necessidade de aprender novos métodos para rentabilizar o seu trabalho. Isto é tudo um bocadinho virginiano. Bom, é ainda uma boa altura para cuidar da sua saúde e regularizar alguns desequilíbrios. Se porventura tiver filhos, aproveite para analisar a vossa forma de relacionamento, porque ela vai poder ser melhorada ao longo destes dias. Há coisas que precisam de ser ditas, trocadas, ouvidas, e com isso vai poder melhorar a relação com os seus filhos, se os tiver, naturalmente. Muito bem. Vamos para o escorpião. O escorpião, o que é que eu posso dizer para o escorpião? Tem muitos planetas abaixo do horizonte. Quatro, casa cinco, casa seis, casa doze. Os planetas estão praticamente todos na parte de baixo, mais intimista do zodíaco. Ou seja, eu poderia dizer que, nesta altura, estará mais criativo, interiorizado também, e apaixonado na sua forma como expressa. Na forma como expressa as suas ideias. Vai estar um bocadinho mais subjetivo. Bom, é possível que tenha dificuldade em aceitar as opiniões dos outros, pois pudera, está mais voltado para si, sente agora maior atração por jogos e divertimentos. Isto vem da casa cinco, que tem a ver com jogos, divertimentos, prazeres. Por outro lado, poderá ganhar até dinheiro através do jogo. Eu não sou responsável por isso, mas jogue com moderação, porque é a casa cinco ajuda nestes períodos. Por isso, nesta semana, pode sentir-se, por outro lado, quase que é uma posição um bocadinho inseguro, caso não consiga atingir os objetivos relativamente aos bens monetários que se propôs adquirir. Se não conseguir comprar, não é agora. Ou se espera uma semana ou duas semanas e a coisa vai lá e o mundo vai girando e os artes vão poder fazer-o desfrutar disso, se calhar daqui a uma ou duas semanas. E Sagitário? Para Sagitário, bom, o Sol está em casa três, Mercúrio em quatro, Vênus em cinco, Marte na casa um. Bom, isto vai ser uma semana de quê? De muito trabalho e de grande atividade física nestes dias. Vai sentir-se com grande energia física, com mais confiança, se é possível, em si e com capacidade de lutar pela defesa dos seus interesses. Luto por eles esta semana porque isto vai ser extremamente benéfico. Se vai sentir uma maior clareza de ideias, por isso mesmo, e vai poder ver agora, vamos lá, esclarecidas algumas dúvidas que pairavam no seu espírito e que não estavam ainda completamente definidas. Aproveito também a capacidade de ação e de criatividade que sente agora para realizar ou dar andamento ou até para concluir tarefas ou projetos que foram preparados nas últimas semanas. Muito bem. E Capricórnio? Capricórnio. Temos para Capricórnio o Sol em dois, Mercúrio em três, Vênus em quatro, mas Marte em doze para contrabalançar, digamos assim. Esta é, pois, uma fase em que vai sentir necessidade de assegurar o seu futuro material. Vai pensar mais na relação com a realidade concreta, que também já é um ponto extremamente importante na sua personalidade. concretizando projetos que lhe vão incrementar os seus valores financeiros, naturalmente. Deverá agir com cautela e com prudência, tem muito a ver consigo, no uso a dar a esse mesmo dinheiro, aos seus recursos materiais. Este trânsito aconselha-o mais à reflexão do que a tomar decisões definitivas. Ou dizer, isto de hoje para sempre vai ser assim ou sabe. Não. As resoluções são importantes, mas não têm que ser definitivas nesta altura. Se tiver de fazer um negócio, um contrato ou qualquer forma de compra ou de venda, procure documentar-se devidamente. Eu estou a dizer isto porque há um planeta na casa doce. E os planetas, quando estão na casa doce, às vezes, levam-nos a pequenos equívocos. E, portanto, isto pode levá-los a aquelas letrinhas, um contrato que a gente não lê bem, assina e depois arrepende, etc, etc, etc. Não faça isso. Leia duas vezes. Aquário. Vamos para Aquário. Bom, o Sol está em 1, porque estamos num período de Aquário. O Mercúrio está em 2, o Vênus já está na casa 3 e o Marte ainda está na casa 11. Ou seja, após ter amadurecido as ideias relativamente a um plano financeiro, chega, pois, à altura de o pôr em prática. É um período caracterizado por uma grande lucidez em termos financeiros. Portanto, a originalidade do Aquário, mais o lado realista que ele vai ganhar esta semana, são um bom condimento. Bom, nesta fase são importantes para si as relações com os seus amigos e poderá, mesmo através deles, repare, conseguir desenvolver projetos que lhe terão benefícios a si mesmo e também a eles. Tente, pois, perceber bem o que quer para, assim, aprofundar os seus objetivos e poder concretizá-los na íntegra. Muito bem, e para finalizar, Peixes. Vamos a Peixes. Peixes que está com o Sol em 12, o Mercúrio já está no signo de Peixes, Vênus para lá caminha, está na casa 2 e Marte na casa 10. Por isso eu poderia dizer que Peixes está a passar agora ainda por um período de uma certa introspeção, procurando o seu autoconhecimento, a sua autoanálise, etc, etc. Os seus sentimentos, sensações, intuições e percepções estarão mais apurados, sendo capaz de rapidamente se aperceber do que levaria algum tempo a racionalizar e a compreender noutra altura. Bom, é também um bom momento para estabelecer contactos e, por outro lado, terá a lucidez e a determinação necessárias para fazer um negócio em condições favoráveis para si. Eles muitas vezes pensam mais nos outros e, por isso, se calhar é uma semana para pensar nos resultados materiais também para si próprios, porque não, não lhes faz mal nenhum. Muito bem. Boa semana. Espero que seja uma semana muito feliz. Vai ser muito romântica. Muito romântica. Obrigada, Paulo.